O motorista de um caminhão frigorífico ficou gravemente ferido num acidente que aconteceu na BR-040, ali no trecho da cidade de Santos Dumont. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria perdido o controle da direção e tombou na pista, as imagens aí na tela agora. Ele foi socorrido, viu, com ferimentos graves e a PRF não informou a idade da vítima e nem para qual hospital ele teria sido levado. Agora, esse acidente aconteceu sábado à tarde e o trânsito foi então interditado, viu, durante todo o dia na BR-040, ali na altura do quilômetro 739. A pista só foi liberada por volta de 6h45 da noite, quando o caminhão foi retirado do local, de acordo com as informações da PRF.